Música Estamos em direto de Berlim, onde milhares de pessoas celebraram a queda do muro a gritos, cânticos e abraços nas ruas da capital. Muitas pessoas subiram o muro e passaram para outro lado depois da Alemanha Oriental ter anunciado a abertura das fronteiras. A população se leva ao fim do muro que dividiu Berlim durante 28 anos. Por agora é tudo neste indireto.